O Hospital Divino Salvador de Videira divulgou uma nota ontem nas suas redes sociais informando que enfrenta uma situação de lotação no pronto-socorro, o que tem gerado excesso de filas e demora no atendimento. Diante deste cenário, o hospital orienta que pacientes com sintomas leves procurem atendimento nos postos de saúde ou na UPA 24 horas. Essa é uma orientação que vale para todos os hospitais que são locais para casos de emergência. As pessoas precisam entender isso e procurar antes as unidades básicas de saúde. E no mês de maio, Videira teve uma grande conquista na área da saúde. O Hospital Salvatoriano Divino Salvador foi habilitado para alta complexidade em trauma e ortopedia pelo Ministério da Saúde. Com isso, a unidade hospitalar está autorizada a realizar cirurgias de prótese de quadril, joelho e coluna. A habilitação vem ao encontro de uma das bandeiras da CIAV elencadas no Voz Única, documento que unifica os pleitos da classe empresarial em prol do desenvolvimento de Santa Catarina. O diretor administrativo do hospital e diretor de serviços da CIAV, André Ragnini, destaca que com esta habilitação, mais pessoas que estão aguardando na fila poderão ser atendidas. Eu acho que é um trabalho contínuo que o hospital vem fazendo. A gente vem investindo em tecnologia, trazendo novos serviços para o hospital. E a alta complexidade em ortopedia é um desejo antigo. A gente já vinha trabalhando há alguns anos nessa questão dessa habilitação. E aí a gente conseguiu, através do ano passado, através do Estado, fazer a habilitação estadual. E agora a gente conseguiu evoluir essa habilitação via Ministério da Saúde, tornando assim o hospital um hospital de referência em alta complexidade em ortopedia. Então, claro, novos desafios ainda vão continuar vindo. Essa ideia do crescimento do hospital vai continuar. A gente sabe, a população demanda. Videira também, toda a região está crescendo. A gente precisa estar preparados para atender essa demanda. E alta complexidade é fruto de todo um trabalho que a gente vem há muito tempo construindo. E a gente não quer parar por aqui. Obviamente o hospital precisa continuar essa evolução, trazer novas tecnologias, novos atendimentos. Enfim, a gente está aqui para atender a comunidade. Se a população, se as entidades, órgãos representativos, o município como um todo, toda a região, abraçar o hospital, as coisas acontecem de uma maneira mais fácil. Então a gente está aí com essa ideia de continuidade, de expansão, de crescimento. E se tiver o apoio realmente da comunidade, a gente vai conseguir tornar o hospital cada vez mais referência. Talvez outras especialidades possam vir aqui para a Videira nos próximos anos, meses, anos, quem sabe? Com certeza, Fabiano. Esse é um horizonte que a gente já vem visualizando. Algumas outras habilitações, talvez não em nível até de alta complexidade, mas em outros níveis, de necessidades que a gente observa aqui. Não adianta a gente, às vezes, querer credenciar algo que a gente não tenha volume. Mas aquilo que a gente observa de atendimento que vem vindo para a nossa porta, que vai acontecendo, que a gente tem uma demanda espontânea crescente, a gente já está olhando esse horizonte também para estar buscando novos credenciamentos, novas habilitações. O hospital conta hoje com uma estrutura de pronto-socorro pequena, então é importante que a população entenda qual é a vocação do hospital, procurar realmente, em casos mais graves, em casos de menor gravidade, continuar procurando a UPA, os postos de saúde, devido à nossa estrutura pequena. E a gente quer, obviamente, ir num horizonte também de um médio, curto prazo, conseguir fazer um novo pronto-socorro também. Esse é um desejo grande que a gente tem para dar também uma melhor qualidade de atendimento e um maior fluxo para essas demandas.